Tiago Piquillo diz que Dinho Alves soube do divórcio por Lisiane Gutierrez. Saber aqui é ruim. Olha isso, gente. Dinho Alves tomou conhecimento que MC Mirella pediu o divórcio devido a sua aproximação com a Sté Matos na última festa da Fazenda 13. Segundo Tiago Piquillo e Erasmo Viana, Lisiane Gutierrez, que acabou expulsa após confusão, foi a responsável por externar a história da vida pessoal do dançarino. Eu não acho isso, gente. Eu acho que o Dinho e a Stéphane foram orientados pela produção, foram avisados pela produção, porque é impossível que a produção teria cancelado a cabine de descompressão dos dois, que era o evento do ano que a gente estava esperando. Cancelou a cabine de descompressão dos dois, jogaram os dois na festa sem falar nada para eles. Eu acho que a produção falou para eles, já tinha avisado tanto para a Stéphane quanto para o Dinho. Eu acho que alguém, talvez até um psicólogo, falou isso para eles. E aí, já que a Lisiane chegou causando na festa e a gente não viu nada disso, bateu na Lari, segundo os boatos. Segundo ela, a Lari bateu nela. Segundo a galera lá, ela bateu na Lari, na Lari Botino. Jogou bebida no Erasmo, que a própria Lisiane confirmou que ela fez isso. Recusou o abraço da Valentina. Ela talvez deve ter chegado lá e falado com o Dinho também alguma coisa, né? E falaram, ah Dinho, você está solteiro e tal. E aí talvez o Piquilo achou que foi a Lisiane quem deu a notícia para o Dinho. Mas não, gente. Eu acho que foi alguém da Record. Credito, não faz sentido. A Lisiane ser a dona, a responsável por dar a notícia para o Dinho e a Record simplesmente jogou. Isso porque, gente, da eliminação até a festa foi longo, tá? A gente teve umas três horas, quatro horas de diferença. Umas três horas, vai. Eu acho que do momento que acabou o programa ontem, que o Dinho e a Stephanie saíram, até o início da festa. Impossível que os três ficaram, os dois, né? Tanto o Dinho quanto a Stephanie ficaram essas horas ali na Record sem ninguém da produção chamar eles para ter uma conversa. Impossível. Então não foi a Lisiane. Eu acho que o Tiago Piquilo acha que foi a Lisiane quem deu a informação para ele. Ó, ele está ligado no movimento então, questionou o Tiago Piquilo. Tá, pô, já falaram tudo, disse o Erasmo. Já contaram tudo, mano, acrescentou o Mussunzinho. Entendi, disse o Tiago Piquilo. Na sequência, o influenciador fitness, que é o Erasmo, opinou que foi melhor o dançarino saber da situação na festa com seus amigos do que por Lucas Selfie na cabine de descompressão. Ó, vou te falar, é melhor ele saber pelos amigos do que pelo Lucas Selfie. Ó, quem são os amigos? Dudu Dinho, o MC Gui e o Gui Araújo, que antes estavam lá já zoando no Instagram, né? Falando, ó, se você não tiver onde dormir, onde morar, você pode morar com a gente, hein, kkkk. Criando um mó engajamentozinho em cima do super amigos, né? Beleza. Ó, tem isso, riu Mussunzinho. Mas saber aqui é ruim, mano. Pelo amor de Deus, saber aqui na festa final não dá, disse o Piquilo. O cantor sertanejo ainda lembrou que havia dito horas antes do início do evento que alguém iria acabar dando com a língua nos dentes sobre o caso da separação dos parceiros Dinho e Stephanie. Ó, mas o que eu falei no camarim? Na hora que nego tomar duas ou três, alguém vai saber. Ó, a Alisa entrou pra isso, lamentou o Mussunzinho. Ela entrou sem beber, pontuou o Erasmo. Ela soube, ele soube por ela, mas saber aqui dentro é ruim. Só não falei quem ia falar, então eu acertei. Finalizou o Tiago Piquilo. Volto a dizer, não acho que foi a Lisiane quem deu a notícia pro Dinho. Eu acredito que o Dinho já tava sabendo, né? O Dinho e a Stephanie já estavam sabendo pela própria produção. A Lisiane querendo causar, né? E causou. Foi lá, fez várias coisas ali no iniciozinho da festa. Jogou bebida nenhum e bateu na outra. Ou apanhou da outra, não sei. Ou recusou o abraço da Valentina. E acabou também jogando ali no ventilador a questão do Dinho. Porém, o Dinho já sabia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.